Nesta manhã, a Defesa Civil de Rio do Sul iniciou o trabalho de vistorias em bairros que registraram alagamentos causados pelas chuvas durante a noite de ontem. Segundo o diretor Renato Abreu, diversas ruas tiveram a vazão de água da tubulação comprometida por conta do alto volume em pouco espaço de tempo. Foram 55,8 milímetros em uma hora, das 9h30 da noite até as 10h30, choveu 55,8 milímetros e até meia-noite o total de 64,8 milímetros. E realmente as redes pluviais do município não comportam esse volume. Hoje, nós vamos agora dar uma volta na cidade para verificar quais foram os reais estragos que tiveram, se houveram estragos na área pública, para que a gente possa acionar a Secretaria de Obras e repassar para elas as demandas. Os alagamentos foram registrados principalmente na área central, bairros Taboão, Bremer, Canoas, Sumaré, Santana, Laranjeiras e Jardim América. Porém, não houve chamados por conta de deslizamentos de terra ou outras ocorrências mais graves. Mas nós não tivemos nenhuma chamada que foi acionado o nosso sobreaviso. Mas recebemos pelas redes sociais aí várias vídeos, fotos de locais alagados. Num geral, locais públicos, vias e alguns... E um bairro, principalmente a parte baixa do bairro Taboão, foi atingida. Casas lá foram atingidas, só que as pessoas que foram atingidas foram assistidas pelos próprios cidadãos que moram ali, vizinhos que assistiram aquelas pessoas naquele momento e, de forma geral, foram vias públicas ali.